Então, para substituir o quinto grau no 2, 5, 1. Então, dá para substituir. Acho que foi essa a pergunta do Jefferson. Dá. Nossa. Cara, você tem uma pergunta aí. Muito show de bola. 2, 5, 1. Ré menor. Sol, 7. Dó. Na família do Dó. Isso aqui dá pano para a manga. Eu posso colocar aqui. Ré menor, 7 de minuto. Que pode ser também ré de minuto. Que pode ser fá de minuto. Então, o 2, 5, 1 teu vai ficar poderoso. Você já viu aqueles pianistas assim? Que está tocando uma música assim? O cara que faz aqueles arpejos lindos. Os caras têm tudo isso aqui na mão. É o Igor. Pode falar. Conseguiu votar. Conseguiu votar. É. Pode perguntar. Está respondida do Jefferson? Dá para fazer, Jefferson, tranquilo. Tá? O Marcos... Desculpa só mais uma coisinha. É tão poderoso... Isso aqui é tão poderoso que você pode até fazer preparação aqui antes. Quem que prepara antes do ré? O Dó sustenido. O Mi de minuto. E assim vai. O Lá. E assim vai. Tá ok? Eu não consigo me controlar. É muito legal fazer isso aí. É uma matéria muito abrangente. Que dá para quem está começando do zero. Começar a colocar nos primeiros acordes. Para quem já toca há bastante tempo. Quem é avançado. É uma matéria para todo mundo. I pe LooktoTop The Dias. Dias.